E aí pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, entendeu? Dando continuidade aí a parte da reforma da GRC ao Técnico A gente já levantou o banheiro, né? Lá do fundo, vou mostrar aqui pra vocês, né? Já levantamos aqui, só chapiscou, né? Como vai rebocar a parede toda, então só chapiscou só pra adiantar, né? Então a parede a gente tirou aí a parte do rebuco que tava oco, né? Aí a gente hoje vai tá finalizando aí, né? Essa parede inteira, até a caixa d'água lá, né? Que nem ela. Vai finalizar tudo isso aqui, ó, essa parte toda hoje, se Deus quiser. Isso vai depender do meu pai, né? Então já começamos aqui hoje, ó. Já começou a rebocar aí, né? É isso aí, pessoal. Se for possível, inscreva-se, deixe seu like, que é muito importante. E sempre quando tiver de pouquinho em pouquinho, sempre eu vou tá postando vídeo aí pra vocês acompanharem a reforma. Entendeu? Então esse aí vai ser o vídeo 2, né? Então até o final da tarde aí já tá tudo concretizado essa parede aqui. Entendeu? E é isso aí, pessoal. E se for possível, quiser tá deixando o link aí na descrição, né? Deixa aí o comentário, o que você tá achando, né? Cobrir aqui agora, cobrir a impressora, cobrir aqui a estação de meu trabalho, né? Pra não pegar a poeira, a separadora também eu cobrir, né? O micro, cobrir também, tá coberto. Entendeu? Cobrir aqui o monitorzinho. A máquina aqui eu não vou cobrir porque como ela tem filtro, daqui a pouco eu vou jogar, então eu nem cobrir. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. A gente vai se falando aí, né? E durante a tarde aí a gente vai acompanhando o desenvolvimento da parede aí da loja. Beleza o projeto, beleza? É isso aí. Aí tá aí, ó. Aí pra quem não viu lá o fundo, né? Deixa eu mostrar aqui, peraí. Aqui, ó, era um banheiro da mulher. Eu vou tirar a parede aqui, só falta rebocar depois. Esse fundo aqui depois eu vou organizar tudo que vai ter que passar pra frente. Muita coisa aqui vai ser descartada. Isso eu falo não eletrônico. A parte de móvel, essas coisas, eu vou descartar tudo. Aqui é a mesa do voltão, né? Então isso aí a gente vai conversando durante a tarde e eu vou mostrando pra vocês. Como vai ser o desenvolvimento daquela parede? Então, naquela parede ali, é onde vai ficar minha bancada. Na parte de cima eu vou colocar o logo da GRC ao Técnico, né? Mas isso aí eu vou... Depois eu mostro o projetinho pra vocês que eu fiz aí, né? Se der tempo. Se der tempo eu monstro. Mas vai ser como uma surpresa. Então, se for possível, inscreva-se. Deixa o celular que acompanha a gente aí. Até o final da tarde aí, a gente já finalizou a sua parede, né? Aí vamos tentar pintar ela já amanhã, né? Se ajudar aí. Se conseguir finalizar ela aquela lá, eu já vou pintar pra eu já trazer minha bancada pro lado de cá. Depois só vai ficar faltando o teto e o chão. Mas o teto e o chão eu vou fazer depois, entendeu? Porque tá meio que apertado pra gente aí a questão dessa quarentena. Então a gente tá falando de um pouquinho em pouquinho, né? Com outras parcerias, né? Pra tá podendo aí, tá desenvolvendo esse projeto aí. Beleza? Tá, isso aí. Então vai acompanhando o vídeo aí, beleza? E aí, pessoal. Beleza? Então finalizamos aqui já aquela parede que eu te falei. Acabou de finalizar, né? Essa parede aqui. E essa parede aqui a gente já finalizou aí, entendeu? Então essa parede que já foi rebocada, né? Já foi feito todo... Pra tirar todo... O nome, pai, que se fala? Não, já desempenou o que você fala? Já desempenou já, né? Já fez a parte de toda a parede. Você pode ver, ó. Já tá toda acabada. Entendeu? Pra receber aí a massa corrida. Entendeu? Aqui, ó. Onde eu tava falando pra vocês. Aqui vai ser o banheiro. Entendeu? Depois eu vou ver a cor que eu vou escolher o banheiro. Então eu deixei ele, por enquanto, rosa, né? Com grafiado. Entendeu? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha como que tava. Vamos tentar. Tá vendo? Então, essa parede aqui, ela tava muito ruim. Ela tava muito oca, né? Então a gente descascou e rebocou de novo. Entendeu? Então, e essa parede aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, essa parede aqui, ó. Ela vai fechar. Tá vendo? Então aqui ela vai fechar, né? E o que acontece? A gente vai entregar lá o fundo pra proprietária. Entendeu como eu mostrei? E tem uma organizada aqui hoje, né? Vamos lembrar pra vocês. Então, ó. Se vocês viram no vídeo, né? Que tá a mão bagunça. Coloquei tudo ali em cima. A mesa do Walter. Pode ver aqui que tá bem mais organizada, ó. Ó. Bem organizado. Deixei já meio que organizado. Pra quando for mudar, né? Já tá daquele jeito. Entendeu? Então, pessoal. Se for possível, inscreva. Deixa esse like. Conforme vai aí mudando, né? Aqui, onde eu pus o canduíte. Ele vai descer aqui assim, ó. Tá vendo, ó. Ele vai descer pra baixo pra ir pra bancada do Walter, né? Vamos colocar aí oito tomadas pra eles. Como ele mexe com muito manutenção de computador, Às vezes, fica faltando uma tomada. Entendeu? Então é isso aí, ó. Ficou isso aí, ó. Paredona, já foi feita. Eu não sei o que eu vou colocar, não. Se eu vou colocar alguma placa de gesso, se eu vou fazer alguma textura, se eu vou alisar. Entendeu? Então, tá aí, ó. Beleza? E isso aqui foi o tanto de entulho que a gente tirou. Só o tanto de entulho. Tá vendo? Meu pai lá. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Terminamos já. Aí, durante a semana, eu vou postando o vídeo, né? Agora só vai mexer aí. Questão de obra de final de semana. Entendeu? E tá aí a parede, ó. Beleza? Tá aqui, ó. Olha como tá. Entendeu? Sequinha já. Desde as oito da manhã. Organizando. Aí a gente aproveitou, limpou. Entendeu? Pra tá recebendo aí o cliente durante a semana, né? E é isso aí. Boa semana pra vocês. Tamo junto. Durante a semana eu vou postando vídeos aí de manutenção. Né? Deixa o seu like. Se inscreva aí no nosso canal. E tamo junto. Falou. Valeu. Até a próxima. Tchau.